Música Linda morena, fruta de vestemporana, caldo de canacaiana, vou lhe desfrutar Linda morena, fruta de vestemporana, caldo de canacaiana, vou lhe desfrutar Morena é troficana, eu quero o seu sabor Morena é troficana, eu quero o seu sabor Oi, 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 oi Música A manga rosa quero o gosto sumo Melão maduro, sapotijo lá, jaboteca, bater o olhar noturno Vejo o sabor sujo e o buca já, pele macia, a carne de caju Saliva doce, doce, mel, meu duro sul Linda morena, fruta de vestemporana, caldo de canacaiana, vou lhe desfrutar Linda morena, fruta de vestemporana, caldo de canacaiana, vou lhe desfrutar Morena é troficana, eu quero o seu sabor Morena é troficana, eu quero o seu sabor Ai, oi, 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 oi Música 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 Música